Você que acabou de entrar nesse vídeo agora no meu nosso canal Jorge PB Galera, hoje estou aqui para tentar ser um soldador robista Mas será que é tão fácil assim? Então pessoal, incrível que pareça já estou aqui uns 3 a 4 dias aqui Tentando ser um soldador robista Embora que já vi vários vídeos aí de muitos profissionais aí no YouTube Me ensinando como soldar, aprender a soldar passo a passo Aprender o que é porta de fusão, o que é um ponto, o que é um cordão Então eu estou tentando pessoal Visto que eu vou fazer uma grade aqui para pôr na frente da minha residência Então eu vou tentar ser um robista pessoal Mas será que eu vou conseguir? De antemão já estou aqui com o letrodo de 2,5 Eu peguei essa marca aqui com o chão Olha só, a maquininha profissional Essa marca aqui é muito boa A Tóric profissional, cabe 180 Esse equipamento junto com a máscara automática Muito barato, 450 reais seminovos Mas será que eu vou ter bom êxito? Então pessoal, antes de fazer qualquer solda O profissional, o seu robista sempre usa a luva De preferência a luva de couro Essa daqui é uma luva quebra galho, resistente Usa a bota também Bota com bico de aço, de preferência para proteger pessoal Aqui eu vou mostrar a gusita para tentar ser um soldador robista Eu tenho essa policote aqui Ou seja, essa marquita que eu vou transformar em uma policote Tenho aqui eletrodo de 2,5 Eletrodo de 2, tem essa ferramenta que eu comprei outra para ajudar Esse quadro magnético, esse quadro magnético Esses acessórios, enfim, os quadros E aqui pessoal, aqui tem algumas amostras Que eu tentando soldar Vem comigo Olha a situação Galera, não é nada fácil ser um robista Tem que ter muita força de vantagem Olha só A situação Tá vendo? A amperagem alta demais também pode furar Alguns pontos ficou legal E outros ficou terrível Não ficou legal pessoal Olha só a situação aqui Alguns pontos Alguns pontos aqui por exemplo Até que ficou legal Mas isso não é correto Porque esse aqui é um metalão 20 Ele é muito fino pessoal Antigamente Vem comigo Antigamente Eu fiz alguns Alguns suportes de pendurar rodos Assim em supermercados Mas era daquelas máquinas antigas E o metal era o material mais resistente Mas soldar Chapa fina E metalão De 20 Não é nada fácil Opa Aqui eu fiz um cordão Até que no cordão Eu consigo ser razoável Olha só Mas para fazer o ponto sequencial Eu estou apanhando muito Então vem comigo pessoal Será que isso é fácil? Não é nada fácil Será que é impossível? Também não é Tudo é possível É só preciso de dedicação E esforço Então é isso mesmo viu pessoal Aqui está a grade Que eu vou Fazer E soldar E fixar no local Já comprei todo o metal necessário Já cortei no esquadro Olha só pessoal Parece que está pronta Mas não está Apenas coloquei aqui Para fazer o vídeo Mas está tudo Sem solda Está tudo sem solda Está vendo pessoal? Está no esquadro certinho Ó Mas está tudo sem solda Pessoal Olha Então Essa é a grade Que eu estou tentando fazer Mas Não é nada fácil pessoal Aqui é uma grade Um total de Oito metros e noventa Que eu vou colocar Na parte de frente Aqui da residência Opa Então pessoal Essa grade aqui Vai ter noventa e seis centímetros Já incluso E suporte aqui Aqui está A grapa Para ser soldado Nessa posição Para parafusar Na base Aqui na frente da residência Ó Aqui Já está tudo cortado A grapa está ali Está pronto Está tudo ok Só falta O soldador aqui Aprender a fazer o serviço Isso que é o mais importante Opa Aqui está o metalom O vinte e vinte Ó Pessoal Essa daqui é uma outra grade Que vai ser Mais alta Vai ter aí Um metro e vinte Vai ficar aí Outro local Ambos Essa grade aqui Ó pessoal Já está cortado aí Aqui está outro material Tudo marcado aqui Ó Vai ser uma outra grade Também Mais alta Ou seja Essa grade Que eu vou fazer É o seguinte Eu vou colocar Ela nesse local Então pessoal Visto que o meu forte Aqui no nosso Canal Jorge PB Mas é plantas Outras dicas Super legal Hoje Estou dando uma De robista Então essa grade Pessoal Vou colocar aqui Na parte superior Em cima Nesse patabazinho Aqui ó Na parte superior Tá vendo pessoal Ó Eu vou colocar aqui Entendeu Eu vou remover Essas babosas Certo E vou colocar A grade aqui Na parte de cima Então vai ficar Muito bom Mas vai dar Muito mão de obra Opa Aqui Nessa área superior Nessa residência Que estou montando Aqui para alocar Já ter essa grade Aqui pronta Falta fixar Que eu adaptei Ela aqui ó Só que Essa grade Não foi eu que fiz Ela estava Numa outra área Da parte inferior Do imóvel E eu adaptei Aqui Ou se Vou adaptar Ainda Aqui falta Colocar Nela Os pezinhos Com a grapa Para parafusar Só que Essa grade Aqui Pelo que eu sei Foi feita Com o saldo Amiga Olha como ela está Profissional Não foi eu que fiz Mas eu quero Deixar A grade Que estou fazendo Pelo menos Próximo Dessa Então pessoal Essa outra grade De um metro e vinte Eu quero fazer Para colocar aqui Pessoal Colocar aqui ó Nesse alinhamento Aqui de fora E fora Entendeu E fazer lá Uma entrada Aqui dos Dois metros E nessa parte Aqui também Pessoal Porque é Minha ideia É colocar As plantas Aqui em cima Tá vendo Aqui nesse patamarzinho Entendeu Pessoal Colocar umas plantas Em cima Então Eu quero fazer Uma grade Aqui para dar Uma certa proteção Só que eu vou Travar Dois pontos Aqui Na parede Dois pontos Para dar Mais resistência Então é isso aí Pessoal Então é o seguinte No total Vai dar Uma grade Na frente Do imóvel Uma grade Com sessenta E noventa e seis Centímetros Já com O pezinho E a grapa E o comprimento Vai dar Vai dar uns nove metros E nove metros e meio Por aí Ou seja E a grade Do lado de fora Do corredor Que eu mostrei Vai dar aí Uns dez metros e meio Eu fiz o orçamento Pessoal Na alguma Serra leria Os caras me cobraram Cinco mil e quinhentos reais Para fazer o serviço Com o material deles Em visto Que eu tenho O CNPJ Da EMEI Eu comprei Todo esse material Gastei dois mil Pessoal Gastei dois mil Ou seja E Praticamente Depois do serviço pronto Vai me sobrar aí Uns dois mil reais Agora Será que Isso vale a pena Vamos verificar Ou seja Gastei dois mil De material Mais Quatrocentos reais Junto com essa Inversora Semi nova Junto com a máscara Máscara automática Mais uns acessórios Que eu comprei Como esse aqui Por exemplo Então Então Tudo está na ponta do lápis Mas será que Vai valer a pena Eu mesmo fazer essa grade Então Você que está Ouvindo Esse vídeo Mesmo para ser robista Pessoal Precisa ter Alguns equipamentos Necessários Para começar Porque com certeza Muitos robistas Têm se tornado Profissionais Aí no mercado Olha só Já pensou Se não fosse Esse acessório Mano Cara De boa Eu dou parabéns Tiro chapéu Para o inventor Dessa esquadra magnética Olha só É só soldar Daqui a pouco Eu vou dar outro treino Pelo que eu aprendi Com alguns profissionais Aí Alguns canais Os agudos Tremendos profissionais Que nos dão a dica Porque aqui O metalor é 20 Ele é muito feio Ou seja Não pode vir direto Fazer cordão Porque o metalor Não resiste O cordãozinho Tem que ter Muito profissionalismo Ele falou o seguinte Que eu devo Pegar Então Segundo que eu aprendi Com agudos profissionais Ainda estou aprendendo Que eu devo Começar aqui Do lado de cá Que tem mais resistência Começar aqui E repuxar para lá Começar aqui E puxar para lá Aos pontos Rápido Amperar Equilibrada Porque se eu tentar Se eu tentar Aqui pessoal Fazer o cordão direto Certamente Vai furar Então está aí Pessoal A obícia Também Sofre Precisa ter Muita força e vontade Olha só Fui tentar Fazer o cordão direto Da maneira errada Furou E aqui Eu fiz solda Porque Aqui na área Que eu estou fazendo Esse trabalho Mais tarde Vai estar escuro Vai ter pouca luminosidade E de fato Essa máscara Que eu venho junto Com essa máquina Uma máquina de solda Ou seja Uma máscara de solda automática Eu fiz a adaptação E eu adaptei Uma lanterna Na máscara Daqui a pouco Eu vou explicar como Voltando aqui pessoal Então agora Né Porque solda Esse material Solto assim É muito complicado Pessoal Opa Embora que Está aparecendo Essa marca Aqui nesse fabricante Mas o O alvo hoje A estrela hoje Nesse show Não é Essa marca Em si O produto em si Que tem outros fabricantes Excelente também Fabricando esse mesmo produto Está vendo pessoal Olha que maravilha Ajuda muito O robista Está vendo Para soldar Dar os pontos Olha só E ficar mais nivelado Que se o robista For tentar Assim ó Mesmo que seja profissional Tem que prender Alguma morça Alguma coisa Se o eletrodo Grudar aqui Pronto Na hora de soldar Se ele colar aqui Já desmancha tudo E aqui não Aqui já tem firmeza Pessoal Começando daqui Puxando para cá Entendeu pessoal Opa Você que está tentando Ser robista Igual eu Lembrando que Esse plugo aqui Pessoal Não coloca de 10 amperes Se de 20 amperes Espino grosso Tanto o macho Como aqui A fêmea Também Viu pessoal Para ter desempenho Melhor Ou seja Essa máquina É excelente Tem ótimo desempenho O que não está excelente Aqui Só eu mesmo Aqui o robista Robista Então pessoal De antemão Eu peço para vocês Que se inscreve No meu Nosso canal JoshPB Um vídeo Para você Vocês Não só deve Inscrever no canal Mas também Vocês Devem Também dar um comentário O que você está achando Nesse vídeo Para que vocês Podem agregar Mais conhecimento Nessa área E ajudar outras pessoas Como muitos de outubres Super profissionais Soldadores profissionais Também me deu Várias dicas Super legal Pessoal Eu não tenho A policorte Para cortar os tubos No esquadro Eu não tenho policorte Eu tenho Essa maquita Olha pessoal Só aqui Essa maquita Pessoal Podem ver Ela está aqui Com a metade Uma dobradice Está vendo Pessoal Metade Dobradice Aqui tem Eu fiz um furo Aqui da parte Inferior Coloquei esse parafuso E coloquei suporte Olha Por que eu fiz isso Eu vou transformar Essa maquita Numa policorte De metal Aí do nosso canal JoshPB Tem um vídeo Explicando Como fazer Esse sistema Aqui Para os robistas Muito bom Então pessoal Então pessoal Não é difícil Transformar Uma maquita De um excelente Policorte Aqui É um policorte De chão Olha só Como eu já expliquei Agora pouco Aqui tem a metade De uma fechadura Dobradice E aqui Outra metade Está aqui Agora eu vou Acoplar Essa maquita Nem suporte Olha só O suporte Pessoal Esse suporte Aqui Foi feito No ferro L E o metalô Que eu corto Aqui É 20x20 Metalô Espessura 20x20 E metalô 30x30 Pessoal Olha só E aqui Eu coloquei Suporte lateral Por que? Eu coloco Aqui Está vendo Pessoal Agora eu vou Transformar Essa maquita Numa policorte Super legal Vem comigo Olha aqui Olha aqui Eu vou puxar Aqui Esse pino Na dobradice Entendeu Pessoal Aqui Está uma maquita Normal para trabalhar No dia a dia Agora vai Transformar Numa policorte Puxa aqui Coloca aqui Pronto Aqui já transformou Já transformou Numa policorte Vem comigo Aqui Nessa parte superior Coloquei Um parafuso borboleta Olha só Por que? Para dar suporte Assim pessoal Eu vou explicar Como ela vai funcionar Então pessoal Transformando a maquita Para uma policorte Vamos ver se funciona Opa Então pessoal Vamos ver como é que ficou Ó Letalou Muito bom Ó Tá vendo pessoal Olha o esquadro 100% no esquadro Então é uma dica aí Para os robistas profissionais Esse suporte aqui Esse suporte aqui É potássio pessoal Para levar Para fazer pequeno serviço em casa Sai tudo No esquadro Até esse metalão também Vim 30x30 Também daria para cortar Puxa De boa Daria para cortar ele de boa Porém quando tiver A metade Vira A parte Inferior E continua cortando Que dá para cortar De boa Então pessoal Agora eu vou desmontar Essa policorte aqui Então eu já vou desmontar A policorte Que vai transformar novamente Numa Opa Desmontando Numa Uma quinta pessoal Tá vendo Ó Super legal Muito fácil vocês fazerem Ó Aqui tem um parafuso borboleta Agora vamos para outro passo Falar Sobre a máscara automática Então pessoal Isso aqui é um suporte De madeira Tá vendo ó Madeira Eu coloquei Esse guia aqui Para segurar Melhor o metalão 30x30 Olha só aqui pessoal Aqui está Outra metade da dobradista Isso daqui pode transportar Num veículo pequeno Para um local Para executar serviços Pequeno pessoal É uma Mesa de corte De chão Então galera É isso mesmo Mais uma vez apresentada aqui A inversora A cá Acabe 180 Máquina muito boa Tem um panelzinho digital Aqui o regulador de operagem Junto com esse capacete aqui ó Ou seja Máscara de solda automática A máscara é muito boa Funciona Perfeitamente 400 reais Eu comprei no mercado livre Porém um alerta Quando for comprar Qualquer coisa no mercado livre Ou No OLX E tenha cuidado Pesquise direitinho Para não ter problema Posterior Pessoal Ou seja Recapitulando Não foi no mercado livre Que eu comprei não Viu pessoal Recapitulando aqui Beleza Né Eu comprei Foi na OLX Eu comprei muitos produtos Na OLX Comprei até uma moto Também na OLX Mas tem que saber Comprar Que tens Meios perigosos Aí na hora De comprar um produto Deve pesquisar muito Para comprar com segurança Agora essa máscara aqui Pessoal Tem um segredo aqui Um segredo Revolucionário Pessoal Então pessoal O segredo é o seguinte Visto que aqui Nesse ambiente Que eu estou aqui No final do dia Que fica meio escuro Na hora de dar Os pontos Aqui por exemplo Aqui pessoal Em vez de dar o ponto Em cima No lugar exato Os pontos pegavam fora Eu não estava enxergando Com exatidão Aqui ó O ponto Na solda Entendeu pessoal Por que? Que esse vidro aqui Pessoal Esse vidro aqui ó Ele é um verde escuro No ambiente Com pouca luz A pessoa não consegue Ainda mais a pessoa Que usa óculos de grau No meu caso Só que essa máscara aqui Tem um ponto revolucionário Um segredo Que vocês vão amar Ok pessoal Essa aqui Quero que pareça É a primeira Máscara de solda No Brasil Ou talvez No mundo pessoal Olha Vem comigo É a primeira Então pessoal Olha só Que ideia bacana Que eu tive aqui E vocês De vocês profissionais Do YouTube E pessoas fora De YouTube Robista Ou pessoas Que estão tentando Ser um soldador Robista como eu Pelo menos Eu tive uma ideia Que vocês vão amar Com certeza Vocês vão copiar E é para copiar mesmo Porque nesse mundo Nada se cria Tudo se copia Um ajudando o outro Certo pessoal Olha só Que marca Uma tecnologia Revolucionária Uma adaptação Top 10 Eu apresento para os senhores A primeira Máscara de solda Automática Com lanterna Lanterna Para clarear Mais o local No ponto da solda Como funciona Essa lanterna Então pessoal Aqui está Para os senhores A primeira Máscara de solda Automática Com lanterna Para clarear O ambiente Com esse processo Aqui pessoal Dá para soldar Tendo uma total Escuridão No local Num galpão Numa empresa Que não tem luz Nenhuma Dá para soldar Vamos ver Como é que funciona Essa lanterna Ela remove A lanterna Muito bem pessoal Olha Tá vendo E ela tem o ponto Aqui ó De abrir E fechar aqui o ponto Vem comigo pessoal Ó Ó Muito bom Olha só pessoal Olha aqui Como é que funciona Ó Coloca Eu vou explicar agora Como fazer esse procedimento Essa chapinha Comprei no deporte E aqui eu colo Um pedaço de veia Olha Só encaixar Pronto pessoal Vamos ver Se funciona na prática Muito bem Boa noite pessoal Que eu Tampei o nome aqui Do fabricante Desta máscara Por que A ideia aqui Não é divulgar O fabricante Apesar que é Uma tremendo Uma tremenda Fábrica De excelentes Produtos Depois Se essa fábrica Aí Eu resolver Enunciar o nome dela Se ela quiser Me patrocinar Meu canal Como essa aqui Por exemplo Essa empresa Que é uma excelente empresa Se quiser Patrocinar meu canal Com seus produtos É só me procurar Então escondeu o nome Do fabricante Mas pensando melhor Eu vou revelar O nome desse fabricante Eu sou um tremendo Fabricante De produtos excelentes Olha só Vou revelar o nome desse fabricante Pessoal Ó Tá vendo pessoal Vem comigo Não estou ganhando Nada por isso Mas eu estou aqui Mostrando para vocês Uma máscara Com lanterna Olha só É muito fácil De adaptar E na parte inferior Coloquei um parafusinho Que não atrapalha Não encosta Na cabeça Então pessoal Essa máscara aqui Ó De todas elas Tem essa rebarba aqui Eu para mim No meu jeito Aqui de fazer esse trabalho E eu tive que remover Essa parte pessoal Eu removo essa parte Porque ela estava Encostando no pescoço Na hora de soldar Me atrapalhando Então eu removi Lixei Olha Olha como que ela ficou pessoal Beleza Vamos ver como é que funciona Ó Vou ligar a lanterna Ó pessoal Pode observar Aqui que é a lanterna Olha a luz aqui Ó Tá vendo Aqui ó Então pessoal Essa lanterna aqui É boa Para clarear Um ponto exato Onde vai Colocar o eletrônio Para fazer Olha só Vem aqui comigo Ó Tá vendo pessoal Ó E essa lanterna Ó Tá vendo Ó Pode fazer até a noite Entendeu pessoal Então pessoal Olha só Que ideia bacana Vem comigo Se você tiver em pé Soldando Um ponto A noite Por exemplo Ó Tá vendo Tá soldado Ó Muito bom A adaptação Dessa lanterna Ela pode Tanto ficar com a luz Assim ó Ou como Mas E ela não cai Ó Não cai E ela pode ser Removida Também Pessoal Pode ser Removida Muito bom Se for fazer Uma sola Em pé Num ambiente Escuro Pessoal Olha só Aqui na parede Tá vendo Pessoal Ó Tá vendo Dá para soldar E enxergar Perfeitamente Pessoal É isso aí Agora se quiser A lanterna maior Ó Ela abre o sol Para fazer A sola Então pessoal Tô no ambiente Bem escuro Aqui na minha residência Embora que está De dia lá fora E aqui não Tem lâmpada Vem comigo Ó que eu vou fazer Com essa máscara Pessoal Ó Interessante Ó Tá bem Opa Ó Vem comigo Tá vendo Pessoal Ó Tá vendo Ó E aqui ó Dá para você Aqui ó Foca aqui Você vê Ó Beleza Dá para você fazer A sola Ou Fechar Um ponto Entendeu Pessoal Ó Entendeu E aqui também Ó Tá vendo Então meu amigo É isso aí Agora eu vou explicar Como adaptar E suporte Essa lanterna E para eu lugar Essa lanterna A lanterna Com três baterias A LED Ó Funciona muito bem Porque a LED É muito econômica Já faz dias Que estou usando E a bateria As pilhas Não acabou E as pilhas É recarregável No aparelho Que vai na parede Muito bom Ó Toda a máscara Que tem essa parte superior Arredondada Vocês pegam aqui do centro Põe nove centímetros e meio Ó Nove centímetros e meio Do centro É o ponto De equilíbrio Que eu achei Para poder Pôr suporte E como fazer suporte O suporte É um negócio Aqui ó Que compra Em depósito De material de construção O que eu fiz Eu peguei o alicate Peguei essa parte superior Então Peguei essa peça Com dois alicates Veja bem pessoal Para fazer passo a passo Eu peguei essa parte aqui ó Na metade da peça Eu dei Esse grau aqui ó Eu fiz Essa volta aqui Por que Eu levantei Esse grau aqui Olha para mim Porque essa parte Para a frente Ela é caída ó Ela vai assentar melhor Entendeu pessoal E aqui ó Para ficar bacana Coloca um pedaço de EVA Porque o EVA Vai dar aderência Aqui ó Na lanterra Tá vendo pessoal Ó Vai dar aderência Entendeu pessoal Ela não cai em portas Alguma E aqui dá para você Fazer isso ó Tá vendo Suposta regulagem Aqui Então pessoal Então hoje Eu deixo esse vídeo Para o senhor E vocês Devem se inscrever Sim No meu Nosso canal Jorge PB Para vocês aderirem Mais conhecimento Aqui nesse canal Tem várias dicas Super legal Como Xampu com babosa Enfim Esquentando comida Diretamente no prato De vidro temperado Sem quebrar o prato Sem quebrar o prato Então eu peço para vocês Se inscrever nesse canal Dá seu comentário O que vocês acharam Desse vídeo E aí E aí E aí Obrigado.